Bem mais velho, o mais velho, por ser bem mais velho, vem dizendo que eu não entendo nada. E se eu faço uma única pergunta? Um asinha que seja. Ele faz logo aquela cara de... E o que é isso? Quando eu não vim, ele não disse nada. Pelo menos nada do que eu queria saber.